Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer o mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra O. Vamos lá! Opacidade, ótico e overlay. São os termos que veremos então aqui da letra O, onde começando pela opacidade, nada mais é do que a transparência, né, deixar o objeto transparente. Podemos deixar o objeto menos transparente ou mais transparente. O nome mais correto disso é mexer na opacidade, deixar o objeto mais opaco ou menos opaco, né, também como vimos lá na letra A, sobre o alfa, que significa praticamente aqui a mesma coisa. Bom, no design gráfico, praticamente todos os programas que a gente vai mexer aí sempre tem a questão de deixar os objetos transparentes, né, as opções aqui. E às vezes pode ser a opção de opacidade ou de transparência. Então, por exemplo, vou botar aqui por cima essa maçã, por cima aqui desse objeto de vídeo, e aí eu posso mexer aqui, ó, na transparência. No caso, o Canva, ele não chama de opacidade. Então, geralmente, ele vai de 0 a 100, até deixando aqui, então, 100 praticamente transparente, né, com 0% ou com 100% de transparência, né, e aí cada objeto vai causar o seu efeito. Aqui nesse caso do fundo branco vai ficar algo mais suave, dependendo se eu pintar o fundo de preto, vai ficar em mais evidência, né, porque o objeto aqui, a casca, aliás, o interno da maçã, ele é mais branquinho. Então, a transparência, né, ela acaba tendo aí as suas questões. No próprio Figma, por exemplo, deixa eu ocultar aqui, a gente pode ainda brincar, tanto no Figma, até mesmo no Photoshop, em programas que permitem a criação dos degradez, né, eu tenho aqui um sólido, um objeto sólido com cor, né, e aí eu posso mudar aqui para linear, e aí ele vem, então, com a cor normal, e depois vem aqui com a cor, com transparência, olha só, olha aqui, de 0% agora, né, 0%, eu posso aumentar ou diminuir aqui. Então, vai ficar interessante de eu mexer na transparência e criar aí efeitos visuais que acabam sendo mais interessantes, né, então veja que aqui em cima praticamente não tem nenhuma questão do preto, né, vou submecher aqui um pouquinho, vou descer aqui para você dar uma olhada, ó, aqui em cima o objeto, ele está opaco, e aqui embaixo ele está com transparência, né, então está com a opacidade menor aqui. Então, opacidade quer dizer isso aqui. Ótico. Ótico não necessariamente é uma função aqui do design, tem mais a ver com uma técnica, uma metodologia, mais do profissional, onde, por exemplo, a gente tem, por exemplo, que eu utilizo bastante, que é o alinhamento ótico. O que significa isso? Às vezes, você, deixa eu pegar aqui um exemplo no Figma, eu tenho aqui um exemplo claro aqui que aconteceu nos últimos dias. estamos lançando aqui o Filtroverso e a gente fez aqui, né, na arte aqui, nessa fonte aqui, o 4, se você for ver, ó, vou clicar aqui para alinhar exatamente ao meio da arte, ó, cliquei aqui e foi. Só que eu analisando com o meu olho, né, num design gráfico, como vimos na letra G, gráfico significa algo visual, o meu olho aqui, ele se incomoda um pouco porque eu acho que o 4 não está tão alinhado assim. Então, eu, oticamente, né, com a minha percepção visual, eu vou puxar o 4 um pouquinho mais para o meio aqui, ainda que não esteja matematicamente no meio da imagem. Por quê? Oticamente, esse lado aqui, ele está mais pesado do que o outro lado, porque não tem nenhuma informação visual aqui. Então, para mim, agora, já permaneceu esse alinhamento óptico. Outra forma de alinhamento óptico é, por exemplo, a questão do Kerning, que vimos lá na letra K, que é o ajuste, né, interno, aqui, manual das fontes. Então, eu vou pegar aqui esse T, vamos supor que eu quero que todo o restante aqui fique embaixo da letra T, né, começar pelo a letra E. Então, eu vou pegar aqui e vou puxar aqui, ó, o Kerning, o ajuste de Kerning que vimos ali na letra K. Agora, eu fiz um ajuste óptico. Para mim, fica mais elegante dessa maneira do que a fonte tradicional dessa forma aqui. Então, é um ajuste óptico, ok? Então, isso que significa o termo aqui óptico. E, para fechar, a questão do Overlay. O Overlay tem duas formas da gente interpretar. Um objeto por cima do outro, como nós vimos aqui, e já podemos dizer que é um Overlay, tá? Então, um objeto está por cima de um outro objeto, ok? Overlay, né, por cima da camada é a tradução mais literal. Então, um objeto em cima, outro embaixo. Só que também temos a função de Blend Mode, ou seja, os modos de mesclagem de camadas. O Figma tem, o Photoshop tem, o Illustrator tem, em outros programas aqui tem nesse sentido. No caso aqui do Photoshop, eu tenho aqui alguns objetos de iluminação, por exemplo, eu tenho aqui uma luz, ó. Ó, uma luz aplicada, ok? E que dentro dele aqui, eu tenho algumas funções, ó. Eu tenho o Color Dodge, é, todos eles aqui, se não me engano, estão com o Color Dodge. Agora, se eu mudar, puxar aqui o grupo todo, e mudar aqui para o Blend Mode de Overlay, de sobreposição, o que significa, vai causar esse efeito aqui. Parece que nem existe, né? Deixa eu desligar aqui, ó. Aqui, ó, tá desligado. Aqui, tá ligado. Então, o Overlayer é uma forma de mesclagem aqui. Inclusive, eu posso mexer até mesmo na opacidade nele, né? E deixar aqui. Tem várias formas. Eu posso botar o Screen, que ele vai acender mais, Color Dodge, Linear, enfim. O Overlayer é uma das formas que acaba aqui. Então, é... O Overlayer, ele também é aqui, por exemplo, ó. Vou botar aqui no meio da camada, vou botar Overlay, tem aqui. Ele aqui não afeta muito, porque o fundo preto geralmente não vai pegar o Overlayer. Agora, se eu pegar outras cores aqui, ele vai acabar meio que sobrepondo. Na verdade, o efeito de Overlay, ele vai parecer muito com aqueles papéis super transparentes que utilizam nas iluminações, né? Então, ele vai causar uma sobreposição. Então, vale testar aí as camadas, os efeitos de camada, né? Em específico, o Overlayer. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né? Você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó. Aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá.